Marcos está de volta aqui. Três pessoas, entre elas um adolescente de 17 anos, foram detidas suspeitas de tentar matar um rapaz de 20 anos em uma praça no Vale do Aço. Ó, ó, ó! Olha lá a imagem mostrando lá. Gente do céu! Parece que tem uma pessoa que tenta segurar, tipo assim. Não faz isso não, rapaz. Olha lá! Meio da rua, na praça, olha lá. Gente do céu! Armas de fogo e munições foram alguns dos materiais apreendidos. Ah, deixa o Marcos Lessa contar isso pra nós aqui. Ô, Marcos, no meio da praça, que perigo, hein? Fica um risco, né, para moradores, as pessoas que circulavam ali pela área do bairro Bom Jardim, Patinga, no último sábado, quando aconteceu essa tentativa de homicídio. Segundo a polícia, o menor confessou essa tentativa e disparou, né, contra esse jovem de 20 anos. Os militares realizaram rastreamento e encontraram o jovem em um sítio no município de Ipabra. O jovem já é conhecido do meio policial pela prática de outros crimes e agora a gente vai ouvir o PM João Gabriel Marófio, que deu mais detalhes sobre esta ocorrência. Foram realizados diversos levantamentos de informações que confirmaram ser um indivíduo menor de idade, morador do bairro Bom Jardim, já conhecido no meio policial, e que esse havia evadido para uma cidade vizinha. Foram levantados, então, possíveis endereços locais em que esse indivíduo poderia estar homiciado, sendo que foi localizado em um sítio, já na zona rural de Ipabra, que havia indivíduos aí que teriam auxiliado na fuga desse autor. Foi, então, realizado uma operação para o local, com cerco e adentramento tático, de forma que foi possível proceder a abordagem a todos esses indivíduos. No local, além do autor, estava seu genitor. Informações que recebemos é de que seria o responsável por auxiliar na fuga desse menor e também um terceiro envolvido. Esse seria o proprietário da chácara em que os autores estavam envolvidos e também possuidor de armamentos que foram localizados nesse endereço. Foi localizado ali uma garrucha, 22, com duas munições e bem como um espingardo, além de apetrechos, utilizados como insumos para o manuseio desse armamento. Na sequência, então, foi levantado que, de fato, esse indivíduo, esse menor, seria o autor dos disparos, inclusive confessou a prática desse crime no local e bem como levantada a participação desses dois autores que seguem apreendidos também, juntamente com as armas de fogo. Tanto o autor, o menor de idade, quanto o seu genitor são conhecidos do meio policial, possuem passagens, sobretudo, por situações envolvendo armas de fogo. E esse menor também tem outras situações, outras passagens por lesão corporal, utilizando faca, entre outras situações, no próprio bairro Bom Jardim. Fico, acabamos de ouvir o PM João Gabriel Marocchi, que deu mais detalhes para a gente aqui no Balanço Geral, sobre esta ocorrência, sobre a tentativa de homicídio que foi registrada no último sábado no bairro Bom Jardim, aqui em Patinho. Eu volto com você.